Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Osmar Cola e hoje eu trago uma dica bem bacana aí pra você que está sempre na coreria, pra lá e tudo mais. Recebe muitas mensagens aí no teu Instagram, então eu vou mostrar pra você como configura as mensagens rápidas do Instagram, tá? Quero mostrar pra ti porque hoje em dia a melhor coisa é facilitar a coreria. Vou pegar meu celular aqui. Vou pegar meu celular aqui e já vou mostrar aqui. Então primeiro eu vou colocar pra gravar a tela aqui, pessoal. Daí eu vou abrir aqui o Instagram pra mostrar pra vocês como que faz, tá? Só um minutinho aqui então. Abrindo aqui o Instagram. Abrindo o Instagram você vai clicar aqui no cantinho, aqui em cima tem três, os três quadradinhos aqui, os risquinhos. Você vai clicar neles, vai vir em configurações. Configurações você vai vir em empresa, respostas rápidas. Como eu não tenho nenhuma resposta rápida, eu vou configurar uma aqui. Então assim, mensagem. Por exemplo, mas vamos pensar o seguinte. Colocar um atalho. O atalho é o que a pessoa vai ter mandado. Então se a pessoa tem que mandar um oi, você vai deixar configurada uma resposta rápida pra mandar pra esse cliente, essa pessoa que tem chamado. Um exemplo tipo. Olá. Tudo bem? Seja bem-vindo ao meu Instagram. Beleza. Então o que você vai fazer? Só vai clicar aqui em cima e salvar. Já temos uma resposta rápida, tá? Ou seja, a pessoa então me mandou aqui, vamos configurar mais uma. Um exemplo, mais ou menos aqui. Tipo, pensando aqui o que uma pessoa podia falar. Pensar aqui. Qual o valor? Vamos dizer que de repente ela tem mandado, você conversou e tudo mais, e ela mandou lá então um obrigado. Mandou um obrigado. Obrigado. Ela te mandou um obrigado e você vai mandar de volta pra ela ali. Tipo assim, estamos à sua disposição. E você vai salvar. Legal. Então agora vamos mostrar como que fica, como vai ficar. Vou entrar numa outra conta agora aqui. Vou clicar numa conta da empresa. Vou achar aqui o meu perfil. Se alguém quiser me seguir no meu perfil, arrobaosmarcola, podem me seguir, podem ficar bem à vontade, pessoal. Então tá. Tô aqui na minha conta. A minha conta, na conta do qual eu vou mandar a mensagem, claro que ó. Vou enviar uma mensagem, vou lá mandar aqui tipo um oi. Mandei um oi. Ok. Já apareceu lá na minha conta, claro. Ok. Obrigado. Isso, pessoal, lembrando, é só um exemplo, ok? Então manda. O cliente mandou um oi. Teve uma conversação ali, né? Que você pode configurar mais coisas, né? Essas respostas automáticas. E mandou um ok. Muito obrigado. Então vamos lá na minha conta agora. Vamos voltar pra minha conta. Responder essas mensagens pra mostrar pra você como que você vai responder essas mensagens automáticas. Então você vai vir aqui. Vimos aqui que temos duas, aqui é um oi. Então como que você vai responder, por exemplo, esse oi? Tá. Vamos aqui. Você vai clicar aqui no botãozinho de mais. Aqui nas três pontinhos aqui de conversação. Então, ou ele mandou pra ti um oi. Um oi. Você vai mandar aqui então a resposta automática. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Já vi que aparece ali. Olá, seja bem-vindo. Então ele mandou depois que você terminar a sua conversa, ele mandou um ok. Muito obrigado. Você vai clicar no maisinho, só vai clicar aqui. E vai mandar um, estamos à sua disposição. Pronto. Bem prático e rápido. Ou seja, o bacana disso tudo é que você, claro, aqui eu fiz dois exemplos só, pessoal. Mas você pode pegar e configurar quantas, quantas, quantas você quiser, entendeu? Quantas saudações você quiser, quantas você desejar. Quantas mensagens você quiser enviar. Quantas mensagens você quiser configurar pra mandar tudo automatizado ali, tá? Então, tá dando. Veio uma pergunta ali. Você clica no maisinho lá do lado, na setinha ali dos três pontinhos e escolhe a resposta que você já tem programada pra essa pergunta que o cliente te fez. Beleza, pessoal? Bom, o vídeo de hoje era isso. Espero que você tenha gostado dessa dica, tá? Se você gostou, deixa seu like, se inscreve aqui no canal pra fortalecer e crescer cada vez mais o canal. Também ative os sininhos pra você ver sempre, toda vez, em primeira mão os vídeos. Quando a gente faz, você já recebe de primeira mão esses vídeos que a gente acaba fazendo. Beleza, pessoal? Grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.